No dia de hoje, nesse quarto dia da nossa caminhada aqui pela Europa na parte da manhã nós tivemos nossa reunião de planejamento com a Sônia, com a Marielle e na sequência fomos para a sede do Greenpeace passar por uma coletiva de imprensa com as redes de televisão tanto da nacional quanto as redes internacionais e abordamos alguns temas importantes sobre a questão da demarcação das terras indígenas para garantir a biodiversidade e também no mesmo horário, na parte da tarde, a gente teve o nosso grupo o restante do grupo que estava em Turim também com uma agenda focada na questão da demarcação na questão da proteção dos territórios na questão do que está acontecendo na região amazônica hoje que é a questão das queimadas e que falamos sobre as nossas reivindicações porque nós sabemos que a Itália hoje é um dos países de muita influência dentro aqui da Europa e pedimos o apoio deles para a questão das nossas reivindicações que é a questão da demarcação, da questão da proteção sobre a questão da importância de nós manter a Amazônia como área de prioridade para todos os países europeus e na sequência a Sônia teve aí uma entrevista muito importante para nós que foi com a rádio e TV, a maior rádio e TV aqui da Itália e ela falou sobre as nossas reivindicações e para nós foi muito importante fazer aí o encerramento com a fala da Sônia sobre as nossas reivindicações a Sônia